Primeira invasão da torcida do Cruzeiro, torcida organizada, né, sobretudo, e depois também uma invasão da torcida do Coxa também organizada. Claro que isso vai para o jogamento, os dois times vão receber punição, mas, ao que eu te indico, os dois serão rebaixados imerecidamente por conta disso. O Santos escapou, o Corinthians escapou e o Vasco, o Nova Abarrá. Só isso. Vai ser o Cruzeiro? Cruzeiro e o Goiás. O Goiás estava empolgado até agora. Disseram que o Cruzeiro ia cair e se ferraram. E se ferraram bonito. Parte 2. Nessa lista, nesse compilado que eu trago para vocês, além do Rodrigo Bueno, tem o Neto, tem a Millie Lacombe, grande amiga do Rogério Senni, tem atleticanos e muito mais. Primeiramente, eu quero agradecer a todos pela recepção ao primeiro vídeo. Mais de 61 mil visualizações e quase 5 mil likes. E conto com vocês novamente. Deixe aí sua curtida no vídeo. Deixe aí sua curtida no vídeo e espalhe esse vídeo para geral. Para mostrar para a turma como a grande mídia tem inveja do Cruzeiro. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para todos, pois assim todo vídeo que eu postar, você vai ver. E se interessar você, você vai clicar e curtir comigo, demorou? Vamos lá acompanhar? A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Ela te dá o dobro do depósito até 200 reais. E também dá aposta grátis sábado e domingo, tanto para novo cliente, quanto para quem já está na plataforma. E se você ganhar com aposta grátis, você já saca, pois o dinheiro é seu. Acorda, se você aposta em outra casa a não ser a Betfair, larga de ser mané e aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça sua aposta com muita responsabilidade. Então vamos lá para o primeiro vídeo. Você não sabia disso sobre o Brasileirão. Na era dos pontos corridos, todos os times que terminaram o campeonato na situação que o Cruzeiro está hoje, ou seja, com o pior ataque, caíram para a segunda divisão. Pois é, né, turma? Pois é. A exceção de um único time. Foi o Atlético Paranaense, que em 2009 marcou 13 gols a mais do que o Cruzeiro tem hoje. Mas mesmo assim, conseguiu terminar o campeonato na 14ª colocação e 3 pontos acima do Z4. 42 gols. O Cruzeiro está com quantos? O Cruzeiro está com 34. Vai terminar com certeza com menos que o Atlético Paranaense. E ainda vai se salvar, viu, irmão? E ainda vai se salvar. Inacreditável. Quando o Renato estava falando aí da tabela, sabe o que eu acho legal da gente falar? Porque é assim, o Botafogo também acho que já ganhou. Não jogou bem. Então tem dois pontos separando o 12º do 18º. Essa briga vai ser também, eu acho que essa vai ser a grande briga do campeonato, sabia? Porque assim, não tem nada garantido. Pelo que está jogando o Vasco escapa. Pelo que está jogando o Santos, o Santos escapa. Pelo que está jogando o Goiás, talvez escape. Pelo que está jogando o Corinthians, gente, eu acho que cai. Pelo que está jogando o Cruzeiro, eu acho que cai. Pelo que está jogando o Bahia, deve escapar. Inter, incógnita. Ué, se decide, moça. O Bahia vai escapar, tem certeza? E o Corinthians e o Cruzeiro, não, né? O Corinthians e o Cruzeiro, impossível escapar. É, sabe o que eu acho? Eu acho que você encarar de frente o risco da queda, como o Dorival faz, é definidor para que talvez você não caia. O Corinthians não faz isso. O Corinthians não responde a pergunta. O Mano não quis responder. Não é um assunto. Eu acho que precisa ser um assunto. Você tem que encarar isso de frente. O São Paulo teve até aqui um ano espetacular, mas existe sim a queda do rebaixamento. O que a gente vai fazer a respeito? O Corinthians não fala sobre isso. E a gente está falando que o Corinthians vai estar aí há muito tempo. Eu, pelo menos, digo isso a julgar. Pelo modo como ele está jogando há muito tempo. É atitude dentro de campo de rebaixado. Pode ser que o Mano dê jeito. Mas esse cheiro do rebaixamento está aí há muito tempo. Não é por resultado. A gente não pode analisar o futebol por resultados. Ó, cheirei. Não é assim que analisa esse futebol. Porque se não, não precisaria desse programa, por exemplo. A gente precisa analisar o que os times estão jogando. O Corinthians e o Cruzeiro estão jogando para cair. E não é só em campo. São as gestões também. Há uma falta de planejamento. Há uma bagunça na gerência que é de time que vai ser rebaixado. É uma realidade, gente. Pode acontecer. É que dois times, o Eric e o Tiba, já se apressaram para garantir suas vagas na Série B. Mas tem outras duas vagas aí. E os times que poderiam disputar esse lugar com o Corinthians e o Cruzeiro estão jogando melhor. Todo mundo que está ali hoje, o América Mineiro está jogando melhor do que o Corinthians e o Cruzeiro. O América jogou bem ontem. Fez um golaço e jogou bem. Perdeu. Porque agora a gente está nessa reta final e a emoção pega. Então, eu não sei. Se eu tivesse que apostar hoje, apostaria em Cruzeiro e Corinthians rebaixando. Junto com o Cruzeiro e a América Mineira. Concordo com você, viu, tia? Concordo. Concordo. Antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva. Para não perder mais vídeos como esse. E você está brigando para não cair. E que, por sinal, eu estou achando que o Cruzeiro vai cair. A América já caiu, o Curitiba para mim já caiu e o Cruzeiro também. Vai ficar um. Vai ficar uma só. Então, é o seguinte. Você tem que falar o seguinte. Olha, eu quero agradecer a toda a torcida cruzeirense que lotou o Mineirão com 35 mil pessoas. Com o time fraco, com o treinador fraco e com o presidente fraco, que é você. Não é a torcida do Cruzeiro. É você. Você vai fazer o Cruzeiro cair. O Cruzeiro está perigando. Vamos falar do Cruzeiro? Cara, mas tu acha que o Cruzeiro deixou de cair ou PJ? Cara, assim... Hoje eu acho que não. Mas se continuar desse jeito aí... Se você me enamorado, tu está começando a ficar preocupada. Tu é uma mulher Cruzeiro? É. Que isso? Sério mesmo? Aham. Doente? Já foi mais. Perfeito. Depois de sete anos na Série B também, não tem quem aguente. Todo castigo é pouco, né? Mas não cai não. Vamos simular daqui a pouquinho. Não vai cair não, gente. Tem time pior. Pô, se o Cruzeiro cair, o Santos não cair... Aí fecha o Cruzeiro, né? Aí, pô, devolve a Saaf. Não tem como, gente. Cruzeiro não cai, né? Todo mundo falando de Vasquinho, falando de Goiás, Bahia... Corinthians, Santos e o Cruzeiro, papai. Esse vídeo tem como objetivo zoar a instituição Cruzeiro. Nada mais, nada menos. Antecipando aqui o rebaixamento do Cruzeiro. Vai cair de novo. Daqui a algum tempo, você pode voltar aqui e ver se caiu, se não caiu. Você pode me zoar, mas pra mim já caiu. E alguns dias atrás, eu profetizei essa bagaça aqui. Podem ir lá no canal, Misha Futebolismo. Fala que vem pelo CDB. Me perdoe, Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá chato de ver. Às vezes a pontaria não tá boa. É, quase sempre. Ah, bicha, qual que é o seu palpite pra quem vai cair esse ano? O Cruzeiro tá ali, paisão. Deixa eu te falar um negócio. Se eu tiver que botar minha remuneração dura como assalariado CLT, eu boto no rebaixamento do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser rebaixado, meu irmão. Ih, perdeu o emprego, hein? Cão ganhou do Botafogo e adivinha quem entrou na zona de rebaixamento. Eu tô achando que o Cruzeiro não vai aguentar. Eu já vi esse filme, hein? Alô, Cruzeirinho? Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vai cair, vai cair. Vai que, vai que, vai cair. Vai cair, hein? Gol do Jefferson doeu muito, né? Perderam o título por causa dele e deram a salvação do Cruzeiro. O Cruzeiro foi reanimado contra o Atlético. O Atlético acordou o Cruzeiro, viu? E o Atlético se ferrou. Se ferrou bonito. Foi isso. O Cruzeiro tem poucas vitórias, tem muitos empates e poucas vitórias. O primeiro critério de desempate é número de vitórias. O Cruzeiro precisa vencer pelo menos três jogos pra ele eliminar qualquer chance de rebaixamento. Ele chegaria em 46 pontos. O problema é que o Cruzeiro venceu nove jogos em 31. Então, qual que é a perspectiva que o Cruzeiro tem de que o time vai vencer três jogos em sete? Como o Cruzeiro tem poucas vitórias... Nem o Cruzeiro nem você imaginava que o Cruzeiro ia ganhar se salvar. Mas salvou. O importante é esse. A camisa pesou, viu? Graças a Deus. Quando não tem um elenco incompletente, cheio de salário atrasado, as coisas funcionam. Pelo menos a vergonha caiu na cara, né? Desses jogadores do Cruzeiro. Existe uma tendência do Cruzeiro jogar todos os seus jogos a partir de agora sem o seu torcedor. Tá pintando um cenário de terror pra torcida do Cruzeiro, né? Ou seja, de um rebaixamento bem plausível e bem factível de acontecer. Mas... Nem digo pra vocês quem tá disputando lá no rebaixamento. E, Vasco, não se cuida, hein? Se o Bahia ganhar, vocês tropeçarem... E... Série B vai voltar. Criança nem saiu da chupeta e tá zoando aí. Tomara que o Vasco seja rebaixado, viu? Depois disso. E aí, turma? Faltou algum vídeo, algum secador secando o Cruzeiro, falando que o Cruzeiro ia cair e se ferrou? Deixem aí nos comentários que talvez, né, eu faça a parte 3, mas eu acho que é só isso mesmo. Teve tanto secador que teve dois índios no canal. Bom demais, né? Cruzeiro se manteve e muito provavelmente vai jogar sul-americana em 2024. Basta apenas o empate amanhã contra o Palmeiras que vai ter torcida sim. E provavelmente eu vou estar lá no Vermelho Inferior. Quem quiser topar, troca ideia lá. Se eu não for no Vermelho Inferior, vai ser lá no Camarote da Betfair. Lá no Roxo Inferior, demorou? Vamos que vamos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no CDD. Valeu! Fui! Só 29 reais pra você ter acesso a centenas de treinamentos completados pra turbinar teu cuirco. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é a sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.